Olha, a gente muda de repórter, mas continua com notícias do Vale do Rio Doce, né? Um carro ficou com a parte da frente destruída depois de um incêndio dentro de uma garagem. Um outro veículo também foi atingido. O Miguel Brás está chegando aqui ao vivo para contar detalhes para a gente desse caso. Por favor, Miguel, boa tarde para você, amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você, boa tarde para quem está conosco pelo Balanço Geral. Esta ocorrência de incêndio a veículo foi na Avenida Anapena, no bairro Limoeiro, em Caratinga. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, algumas equipes tiveram dificuldades para apagar o incêndio. Isso porque, segundo o boletim de ocorrência, o carro estava num posicionamento que meio que dificultou o trabalho da corporação, porque estava com a frente praticamente encostada na parede, o que dificultou a abertura do capô para fazer o trabalho de rescaldo. No entanto, foram utilizados pelo menos 800 litros de água. Todo o processo desse procedimento foi realizado pelos militares do Corpo de Bombeiros e um outro veículo acabou sendo parcialmente danificado. No entanto, o documento do Corpo de Bombeiros diz que a proprietária preferiu que a perícia não estivesse no local, não fosse chamada até então para fazer a análise, porque é suspeita que poderia ser um problema mecânico mesmo. A mulher ainda contou para os militares do Corpo de Bombeiros que, antes da última vez que usou o veículo, não percebeu nenhum problema, nenhuma coisa diferente no veículo. No entanto, esta ocorrência que mobilizou os bombeiros no bairro Limoeiro, em Caratinga. A gente vê aí nas imagens o estrago que o carro da mulher ficou, com a frente totalmente destruída por este incêndio. Nico? Obrigado, viu Miguel, por sua informação. Olha o estado, como é que ficou. Olha lá. É aí sempre que tem um incêndio, a polícia vai para o protocolo, vai ver do que se trata, né? É. Se é alguma pano, se é incêndio criminoso. O protocolo é sempre o mesmo, né? É.